Em Porteira, continuando, a goleira! A goleira lançou! A goleira, a ligada do todo, entrando, guardando, levando na mão dele, mandando o braço, aproveitando, pulando, esse homem é o Mir, que é uma vaga nos quatro fantásticos, hein? E eu vou diminuir a velocidade lá com o Thiago e o Wesley, pra você ver a cintura desse homem e o quadril. Essa é a diferença dele. Olha como ele encaixa o quadril, vocês estão vendo? A hora que o touro entra rodando, olha o corpo dele. Toda vez que ele joga o braço, ele encaixa o quadril debaixo da mão, vocês estão vendo? Como é que não sobra nenhum espaço. Olha que beleza! Lembrei de cowboys brasileiros lá nos Estados Unidos, buscando o touro lá atrás. Olha a nota de novo. Duas vezes, 91.25 é o novo líder do rodeio. Bom demais, o Zé Ribeiro chega aqui, no jumento, na cobertura, R$ 1.500, meu companheiro Maé, lá de socorro.